Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Sarah Say hi E a gente tá no Village de Valor mais uma vez A gente tá aqui no Thrift E a gente vai fazer um vlog pra vocês Mostrando o que a gente vai encontrar As minhas amigas brasileiras também tão aqui E já já a gente vai encontrar com elas E é isso, keep watching The little squirrel, do you want it? Oh my god, I actually think this is cute Like the little thing Wow The coolest game on earth Hockey, Toronto Maple Oh my god, that's so cute I actually really like this, how much is it? $2.99 It's kind of expensive for what it is But it's so cute Gente, a gente tá aqui com a Manuela, a Rafaela Okay, show us what you got Okay, essas sweatpants, Johnny Fala mais alto Essas sweatpants, Johnny That's so disgusting though No, Júlia Yes it is You need to talk, you need to talk Okay, okay, okay Okay Okay, go Okay Isso aqui que eu não acho que eu vou levar Não sei se eu vou levar isso aqui Eu gostei É tipo pele pele Ah, exato Aí essas calças que eu tenho que provar ainda Não Calça é normal Júlia, eu não tô te perguntando se tu gostou ou não Você tá dizendo que eu vou levar Vai, mostra atrás, mostra atrás Se atrás for legal, eu gostei Yes, cute Ok, gostei Mostra aí, mostra aí Aí tem essa coisa, ó Eu gostei Ai que legal Daytona Beach Pois é Aqui Nossa, vocês encontraram muita coisa, é muito grande aqui Aqui É um coletezinho Aham Aí tem Ai que legal Ai que legal É não só uma face, mam Mas é tipo assim É legal, legal, legal E olha esse, é aquela cangol Cool, gostei E você, Rafa? Tô travada Como assim, travada? Tô travada Deixa eu mostrar Eu não morro Tô travada Keep calm and drink A cara da vela Ok, amor A Manu vai me destravar Ok É, esse é o meu Que eu achei que a Manu achou pra mim Mas tem que ela tá meio grande É Mas olha, ó É, é lindo É porque eu queria com 105 E aí, o que mais? No suéter? E é o mesmo, o mesmo do Nanami, ó Cute, cute Mas olha assim, essa cangol Ai gente, ficou muito destrava Ah, que legal Mas olha só, é toda coisada Tá, tô muito, tá Tá bom, Rafael A gente já entendeu Ok, vamos lá E aí, olha só É, olha só É, é lindo Eu não sei É escrito lá Não Oh, não Oh, não Feito na China Gente, olha que bonito O que vocês acham? Cute Eu depois de tomar a vacina Eita Virei um jacaré No Brasil, eles dizem que Se você tomar a vacina Você se torna um crocodilo Oh, oh Yeah Gente, olha isso Eu enchi o carrinho E a gente encontrou várias coisas Pelo menos eu Eu encontrei tantas coisas Que ela fez Eu encontrei um gatinho E... Yay Show, show Olha, galera Ela vai comprar um gatinho É um gatinho Miau Gente, já é outro dia E eu quero mostrar pra vocês As coisas que eu comprei no brechó Eu fui lá uma outra vez Um outro brechó também Só que eu não gravei pra vocês Porque... É... Já ia fechar Então foi tudo muito rápido Então eu só fui pegando as coisas Que eu gostava Bem de última hora Assim Então eu não consegui gravar pra vocês Mas enfim Eu vou mostrar o que eu comprei Aquele dia Que eu tava com a Sarah E as minhas amigas Depois as minhas amigas foram embora Porque elas tinham chegado mais cedo Mas enfim Vamos começar Primeira coisa que eu comprei Foram esses jeans da Leve Super... Ó... Super vintage Eu acho Eu tenho que descobrir De quando esses jeans são Não sei se é vintage mesmo Mas eu achei tão diferente Essa... Essa etiqueta Mas enfim Eu gostei bastante dele Olha que bonito Muito bonito mesmo E ele é exatamente do meu tamanho Tudo perfeito Ele é um tamanho 18 De meninos Eu peguei na sessão de criança Eu adoro pegar coisas da sessão de criança Inclusive Eu peguei uma saia também Da sessão de criança Tamanho 14 É... Da Tommy Hilfiger Olha que fofinha É uma saia Tipo aquela de escola Ela é pisada E é da Tommy E ela tem esse negocinho Que eu achei super fofo Que é da Tommy, né? O logo Muito fofinha E ela ficou super bem em mim Tamanho também Perfeito Não vou precisar ajustar Essa é a melhor parte É... Porque muitas peças no brechó A gente tem que ajustar Porque não é o tamanho certo Mas enfim Eu também comprei essa saia Aqui tem escrito que ela é um extra large O que eu achei meio estranho Deve ser ou de criança Ou ela... Alguém botou na máquina E ela ficou apertada Ela diminuiu de tamanho Mas olha que bonitinha É uma saia assim Preta básica E do lado ela é franzida Que é uma saia Que eu ando vendo muito Pra vender Essas saias que tem Um franzidinho assim E... Esse plissadinho embaixo Eu vejo muito no Amazon Na Shein Enfim Eu nunca comprei da Shein Mas eu comprei no brechó Olha que legal Ok É... Eu também comprei essa blusinha Baby Girl As minhas amigas riram de mim Mas eu gostei bastante Que ela é marronzinha Tem escrito Baby Girl Que é um pouco tipo Meio estranho né Mas é fofinha Eu gostei dela Já usei inclusive Eu usei quase tudo Só não usei a saia E o jeans E... Naquele dia eu também comprei Essa bolsa Que me lembrou muito A Speed da Louis Vuitton Claro Não tem nada Louis Vuitton Mas o tamanho é idêntico Inclusive comparei com a minha Speed Que é a Speed 25 E é o mesmo tamanho Todas as medidas são iguais Ela tava perfeita por dentro Perfeita por fora Inclusive as minhas coisas estão aqui dentro Usei já algumas vezes Muito legal essa bolsa E aí eu também consegui Essa bolsinha muito fofa Que é uma necessaire na verdade Dior Beauty Provavelmente a pessoa que comprou A pessoa que tinha né Que doou lá pro brechó Comprou alguma maquiagem da Dior E veio essa bolsinha E eu amei Que ela tem tipo assim O pied de pearl Eu não sei se é pied de pearl Ou se é pied de coque Que é de galo Ou galinha Que é o pezinho Mas eu acho muito fofa Essa estampa Já coloquei várias coisas Tem uma mancha Mas foi 99 centavos Então valeu a pena E é super fofinha Eu gostei bastante E naquele dia Eu também comprei Isso daqui Pra decorar O meu quarto Eu tenho um pouco de medo De comprar essas coisas Inclusive vocês me falam Pra ter cuidado com o brechó Que vocês viram A Lohane Mafo Matis Que ela comprou duas xícaras E tipo assim Elas ficaram tremendo Eu não sei se eu acredito Nessas coisas Mas eu vi aqui Que esse daqui É da Homesense Que é uma loja muito Famosa aqui E tipo assim Parece ser recente Entendeu E foi 7,99 lá E aqui eu acho Que foi 1,99 Eu não lembro mais O preço das coisas Mas enfim Aí eu comprei isso daqui Porque eu achei legal É pra colocar a vela em cima Mas eu acho que eu vou Colocar anel Essas coisas Não sei o que eu vou colocar E aí eu também comprei Esse daqui Que foi 1,99 De novo Eu tenho medo dessas coisas Mas eu olhei embaixo Que tem a etiqueta Do Ikea Do Ikea Então também É uma loja moderna Que não pode ser Como que se chama Possuída Essas coisas não são possuídas Tenho certeza Não fizeram nada Até agora E aí No outro dia Que eu fui pro Brechó Quando tava fechando Eu encontrei Um irmão gêmeo Desse Gente Olha que fofo Eu amei esse rosa É muito lindo É mais bonito Que esse daqui Mas enfim Também é do Ikea Foi mais ou menos O mesmo preço Olha que fofinho Gente Eu vou depois Arrumar um cenário Pra eu gravar meus vídeos Que eu tô arrumando As coisas aos pouquinhos E aí vai ficar muito legal Com essas coisinhas Numa mesinha E aí Ok Aí eu comprei essa bolsa Essa bolsa foi um pouco cara Ela foi 15 dólares Mas me lembrou muito a Alma A Alma BB da Louis Vuitton Ou só a Alma mesmo Que ela é um pouquinho grande Eu não tenho certeza Eu acho que a Alma BB Olha que fofinha Essa marca XOXO Eles meio que tipo assim Se inspiram bastante Na Louis Vuitton E eu encontrei várias vezes No Brechó Essa marca Mas eu nunca comprei E aí Eu encontrei essa Que eu achei muito legal Que ela é verdinha E verde Tá super em alta Eu amo verde Principalmente um verde assim Parece um abacate Assim bem bonito E por dentro ela Assim Bem simples mesmo Mas também Ela tá super boa Também por 15 dólares Usada né E aí Eu também encontrei Quando eu já tava Indo pro caixa Essa Carteirinha da Coach Olha que fofa Muito fofinha Ela também tá Bem boa por dentro Só que eu lavei ela né Pra ela ficar mais limpinha Aqui por fora Ela tava meio suja Ainda tá um pouco suja Mas enfim É assim mesmo As coisas A gente vai usando Fica assim Então eu vou fingir Que eu já tenho Faz muito tempo E aí aqui tem escrito Coach Vocês provavelmente Não conseguem ver Bem difícil de ver Mas tem escrito Coach Eu achei super fofo Que quando a gente abre Ela fica tipo uma bolsinha Muito fofo Amei E foi tipo assim 99 centavos também Foi bem barato E aí No final gente Quando eu já tinha pago Essas coisas Minha mãe encontrou Essa bolsa Essa mochilinha Da Longchamp Longchamp É uma marca Que é tipo assim Uma marca bem famosa Sabe Eu vi na internet No Postmark Que é um site De vender coisas usadas E essa bolsa E essa bolsa aqui Tá por 80 dólares Usada E aí o preço dela Original É 180 150 Varia nesses preços aí Dependendo da loja E eu lavei ela também Ela tá bem limpinha agora Ela tem algumas manchas Mas Nada demais Ó Vocês nem conseguem ver E tá vendo Ela é da Longchamp Eu não tenho certeza De ser original Mas eu acho que aqui no Canadá É uma marca cara Mas como não é uma marca Tão cara assim Tipo Louis Vuitton Que é mil dólares Uma bolsa Eu acho difícil Ser falsificada Porque eu acho que Assim Seria muito mais fácil Falsificarem no Brasil Do que aqui Tipo assim Aqui não tem É muito difícil Você encontrar um fake Da Nike Pra vender numa loja Entendeu Mas no Brasil É fácil Você encontrar um fake Da Nike Enfim E aí aqui Tem escrito Longchamp Bem bonitinha A mochilinha Eu achei super fofa Ela tá meio Ó Ela tá bem reta Nossa Meu cabelo tá horrível Gente Preciso fazer uma hidratação Mas olha Ela tá bem reta Porque não tem nada dentro Mas é isso Eu amei essa mochila Foi tipo 8 dólares Valeu super a pena Porque Gente Tão vendendo por 80 dólares Usado Mesmo estado Que Essa bolsa aqui Eu acho isso incrível E aí por dentro também Ela tá muito perfeita Perfeitinha Ó Por dentro Ela não tem Um risco Uma mancha Não tem nada Ah Tem uma mancha Assim Mas tudo bem Ninguém vai ver Eu adorei essa bolsinha Fiquei super feliz E é isso Acabou Esse vídeo do Thrift Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E um beijo Monstruoso E é um presente Para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.